Olá, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem me assistindo. Para quem não me conhece ainda, sou Margarete Negredos, do canal Magna Negredos. Já trouxe algumas coisinhas para vocês, esses dias eu estou trazendo as resenhas de algumas uggies que estão chegando para mim. E hoje chegou mais uma e eu vou abrir agora. Essa é um presente diferente. Eu nunca tinha recebido junto esse aqui. Já tinha visto muitas pessoas mostrar nos vídeos, mas eu nunca tinha. Agora ganhei. Olha, no saquinho, a cor é natural, uma front wig, lace front wig, na cor natural. É o que tem especificado aqui, lace front wig, para poder ela é natural. Vamos ver, no saquinho, veio ela, a redinha, nossa, essa veio um pouco diferente. veio a redinha, como sempre, né? Veio esse aqui, estava dentro dela, ficou embrutada aqui na redinha. Esse é para não causar umidade nela, bem protegida, né? Com a rede, vem esse saquinho, né? De papel com esse produto dentro, para não dar umidade. Aquele papelzinho proteção de sempre. Ela veio com um grampo aqui, outro desse lado, dois grampinhos. Para segurar esse papel, que mantém o formato dela. Essa aqui é uma lace front wig. Ela tem tela na frente, repartição em L, a repartição dela. Olha aí. Olha aí. É em tela, é em lace mesmo, não é aquela... Não é silk top, não é de silicone, é de tela mesmo, é do mesmo desse tecido aqui. Mas ela só tem essa repartição, repartição em L. L parte. O cap é diferente daquelas lá, daquelas outras. Olha. Tem um pente em cada lateral. Um pente na nuca. As alças reguladoras. Sempre nas laterais, perto também. E ela tem essas alças como aquelas outras. Então, vocês lembram? Com aquela na janela, com aquela longa. Essa é 16 inchas. Vou colocar e já retorno. Então, pessoal. Então, pessoal. Aqui ela ainda está com a lace. Ainda não cortei. A repartição em L. Essa é uma lace front wig. L parte. Repartição em L. Humana. A cor lá é natural. de 16 inchas. Eu amei as ondas. Amei tudo. Eu sou apaixonada por wicks. Quem segue aí o canal já sabe disso. Mas, sinceramente, gente, eu apaixonei. Porque eu gosto muito de cachos e ondas. Não? Então, é melhor dar uma leve pranchada na raiz para ficar mais baixinha e manter as ondas nas pontas. Aquela outra da minha cliente, ela veio lisa e quando lavou, ela ondulou. Essa daqui é ondulada e eu espero que mesmo depois de lavada ou se pranchar, ela retorne novamente aos cachos. Porque é maravilhosa. Eu me animei a pedir essa porque eu vi o depoimento de uma moça da Bahia. Ela falou que chegou bem rápido e que realmente era cabelo humano, era boa. Então, eu me animei a pedir. E, realmente, eu estou encantada com ela. Maravilhosa. E, mais à frente, quando eu lavar, condicionar, hidratar. Aí, eu vou dizer para vocês. O cheiro, tem cheiro sim. Só que aquele cheiro, quando você entra num ônibus, que ele é bem novinho, tem aquele cheiro. É aquele cheiro ali. Mas, com as lavagens, ele vai suavizando. É aquele cheiro de novo. Vamos ver a parte brasileira dela. As costas. A densidade dela, eu diria, um 130 também. A densidade dela, eu diria, um 130 também. De 130 a 150. Ela tem caixas. Ai, gente. Eu me apaixonei. Tô começando a conhecer agora essas lá, dessa loja. E, das lojas que eu comprei até agora, essa foi a que eu mais gostei. Ela não veio com aquele flyerzinho. Só veio isso aqui dentro, para eu mostrar para vocês. Então, não tem como mostrar a marca lá. Mas, quando vocês procurarem, vocês vão encontrar o depoimento. Tem o depoimento dessa moça da Bahia e vai ter o meu também, com as fotos. As que eu compro, eu sempre deixo lá as fotos e alguma coisa para que as pessoas se orientem melhor. Dica importantíssima. Sempre veja comentários com fotos. Não só o que alguém escreveu. Veja se há fotos. É importante. É muito importante que você veja as fotos. Entendeu? Isso vai dar maior credibilidade para você. Ok? Gente, pessoas lindas do meu coração. Eu estou simplesmente em love com essa wig. Ela é divina. Estou encantadíssima. Olha, ela tem baby hairs naturais. Já vieram nela. Os baby hairs. Eu amo baby hairs, porque eu acho que eles deixam super natural o wig. A repartição dela é bem... Bem larguinha, mas para trás não é tão estreita. Então dá para visualar bem o falso couro cabeludo, né? Que é a tela. E aí quando chega, ou você pega a base, mesmo que você use na sua pele. E passa para que o couro cabeludo fique próximo ao seu tom de couro cabeludo. Como o meu couro cabeludo é muito branco, então eu passo é lápis, lápis de olho branco. Eu passo aqui fazendo a repartição. Então eu vou passar agora. Deixar para depois, para fazer isso. Então é isso aí pessoal. Tem love total aqui. É encantadíssima. Deixem por favor seus comentários, comentem, compartilhem, divulguem, ok? Não me cansa de olhar, de admirar. Essa é uma wig de qualidade. Vale a pena você adquirir. Eu não sei se algum cliente comprou e não ficou satisfeito. Pelo que eu vi, todos estavam satisfeitos. Pode ser que venha alguma que não seja boa. Essa minha veio muito boa. E eu pretendo pedir mais. Para a revenda. Se encontrar outras cores também, né? Então esse é o vídeo de hoje. E eu gostaria muito de contar com o seu comentário. Mais uma vez eu falo. Comenta, deixa um emoji, qualquer coisinha. É muito importante para aquele canal que você visualiza. Entrou, curtiu. Assistiu um pouquinho. Faz logo um comentáriozinho para não esquecer. Ok? Isso vai ser de máxima importância. Porque muitas vezes, mesmo você tendo visualizado. Se você não curtiu, não comentou. O YouTube vai lá e ó. Tira a sua visualização. Porque ele não imagina que é uma pessoa. E pensa que é um robô. Ou seja, um computador programado. Só para reproduzir os vídeos. Mostre que você não é um robô. Que você é uma pessoa. Que você tem coração. Deixe seu coraçãozinho lá. Então, por hoje é só. E... Bye! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto